Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Enquete já diz quem deve ficar entre Marcia Fou, Sander e Lucas. Na noite desta quarta-feira aconteceu mais uma prova do Fazendeiro, onde foi uma prova totalmente injusta. A dinâmica da prova foi feita para beneficiar Lucas e Jaqueline que jogaram contra Sander. A prova foi de memória. Aparece um gabarito e tinha que acertar duas sequências do gabarito. Quem acertasse o giroflex primeiro responderia certo e puxava duas alavancas do adversário que tem quatro sapos. E fazer com que os sapos caiam todos. E se cair os quatro sapos, é eliminado da disputa, está fora da disputa. Lucas e Jaqueline jogaram contra Sander, que foi eliminado da prova e já está na roça. Na última etapa foi disputada de Jaqueline e Lucas. Eles teriam que fazer essa mesma sequência, mas eles puxavam somente uma alavanca do outro. Jaqueline foi a mais rápida e venceu a prova. Isso mesmo, ela é a nova fazendeira da semana. Então estão na roça Sander, Marcia Fou e Lucas. Raquel Shirazade, mesmo fora da fazenda, está comentando nas redes sociais. Em uma postagem em seu Twitter, ela diz assim, Entre uma cobra falante e uma planta venenosa, quem sai? Por mim tanto faz. Quero os meus filhos são e salvos. E ela disse assim, agora eu e a minha torcida somos Fica Lucas. Vamos votar muito. Ainda no Twitter, já a enquete do Central Reality diz assim, lembrando que é para ficar. A enquete é para ficar. Lucas aparece com 44,3. Marcia Fou com 50,8. E Sander com 4,9. Então a enquete do portal Central Reality está dizendo que Sander deve sair, pois ele aparece sendo o menos votado para ficar. Já a enquete do portal UOL, o resultado não é diferente. Na enquete para ficar, Lucas aparece com 42,54. Marcia Fou com 39,40. E Sander com 18,6. Então a enquete para ficar está dizendo também que Sander deve sair, pois ele aparece sendo o menos votado para ficar. E você, você concorda com as duas enquetes que estão dizendo que Sander deve sair? Quem você acha que realmente merece sair? Lucas, Marcia ou Sander? Marcia Fou com incom horizon. Meus, Marcia. Marcia.